E a recuperação fora de série. Isso aí é quase que unânime, né? Quem se adapta ao low carb... Pronto? Tá ótimo. Campeão pódio. Parece uma história que eu vi uma vez de uma pessoa que cresceu dentro de uma caverna, né? Que ela vive naquele ambiente escuro, tem a comida, tem a comida, tem a tomar banho e fica... Vem uma luz lá no final da caverna, mas tem medo de conhecer o lado de fora. E é justamente quem é dependente do carboidrato, né? Que quando sai da caverna, que vê esse mundo, né? Vê a liberdade, as possibilidades. É justamente isso. Quem se adapta, que vê esse mundo de possibilidades, os benefícios, se arrepende de não ter começado antes, né? Com certeza.